Evangelho de São Lucas capítulo 10, versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus Ai de ti Corazin, ai de ti Betsaida Porque se em Tiro e Sidonio tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio há muito tempo teriam feito penitência vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas Pois bem, no dia do julgamento Tiro e Sidonio terão uma sentença menos dura do que vós Ai de ti Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno Quem vos escuta, a mim escuta Quem vos rejeita, a mim despreza Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou Nosso Senhor percorreu durante aqueles anos do seu ministério público As diversas aldeias que estavam ali em redor do lago de Genezaré Nosso Senhor exerceu ali o seu ministério Anunciou a boa nova do Evangelho Houve pessoas que acolheram, outros menos Mas todas as pessoas foram chamadas A receber a boa nova do Evangelho de Jesus Quando ele censura algumas cidades Podemos também refletir sobre a nossa vida Você e eu recebemos muito Recebemos a formação da vida da igreja Recebemos a palavra que privilégio ter todos os dias O contato com a palavra de Deus Se conta gotas de todo dia Uma leitura, outra Uma proposta de vivência Nós juntos vivemos isso A palavra de Deus proclamada na liturgia Nossas leituras pessoais A leitura orante da Sagrada Escritura E como a igreja nos ajudou durante esse mês Que hoje termina O mês de setembro, mês da Bíblia Como a igreja nos ajudou A entender melhor a palavra de Deus A termos esse amor maior pela palavra Que ninguém despreze Todos os privilégios de formação cristã De amor de Cristo por todos nós Através da sua igreja Ao contrário Que cada um de nós dê a sua resposta Que pode ser sempre melhorada A minha ou a sua Nós podemos melhorar a nossa resposta A palavra de Deus Para não cairmos Em nenhuma censura que venha Da parte de nosso Senhor É palavra de vida eterna A palavra de Deus Obi-Bautista A palavra de Deus Maria A palavra de Deus Obrigado.